Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. É muito bom estar com vocês novamente e hoje eu recebo Márcia Claro, pedagoga e a Márcia escreveu esse livro Osório e Onofre, Os Iguais e Diferentes, um livro para crianças, mas que com certeza ajuda muitos adultos a trabalharem as diferenças, não é verdade, Márcia? Isso, isso mesmo. É com muito prazer que eu trago o pra vocês no programa Osório e Onofre, Os Iguais e Diferentes. Então, o livro você lançou faz uns dois, três meses, né? Conta pra gente então como é que foi a ideia de escrever esse livro. Eu trabalhei muitos anos como professora, estou dentro de escolas há mais de 30 anos e sempre com envolvimento com crianças. E o tema da atualidade que a gente tem que estar desenvolvendo é sobre a diversidade. Então, eu fiz uma analogia com os sapatos para que a gente pudesse fazer essa relação do mundo humano e quais são as diferenças e as igualdades existentes entre as pessoas. Então, conta pra gente um pouquinho a história do livro. Do que que fala o livro? Eu acho que isso é interessante. O Osório é um pé esquerdo e o Onofre é o pé direito. E eles têm personalidades diferentes e acreditam em ganhar um mundão nos pés de alguém. Ao nascerem, eles saem da fábrica de sapatos e vão para a vitrine de uma loja. E esperam, então, ser comprados para poder ganhar as ruas. E, na verdade, não foi bem assim que aconteceu, né? Porque entre os sapatos da vitrine existem muitas diferenças e as escolhas das pessoas pelos sapatos não estão direcionadas somente para aquele. Então, isso é um assunto bem interessante para ser trabalhado com as crianças. E como é que as crianças reagem quando você começa a ler com elas o livro? Eles têm um entusiasmo porque, na verdade, eles se encontram, né? E, além do Osório e do Onofre, existem as sandálias também, a Mariuda e a Mariana. E elas são as sandálias também, com sandálias de festa, de personalidade muito forte. Isso mesmo, é a Mariuda e a Mariana. Depois que eles são adquiridos, eles vão para um close de um empresário e eles fazem amizade com a Mariuda e a Mariana. E elas também são de personalidade muito forte e representam aí o lado feminino, porém com características também diferentes. Muito ilustrado, está muito bonito o livro, né? A ilustração é da Fran Junqueira, do Rio de Janeiro, a editora também é Guatirica, do Rio de Janeiro. E um trabalho de colagem, né? Muito interessante mesmo, feito por ela. Agora, da onde surgiu a ideia de você escrever esse livro? Conta pra mim. Eu, como disse, eu iniciei na época que tinha o magistério e eu fui professora de literatura infantil. E hoje, nos cursos de pedagogia, não existem mais uma área específica para trabalhar com a literatura. Então, isso acontece em cursos, como oficinas. E eu mesma faço, realizo alguns cursos, ler para aprender, aprender para ler. E eu realizo esses cursos em escolas para aumentar a capacidade e o entusiasmo dos professores em serem leitores e transformarem seus alunos em leitores. E me diz uma coisa, e você acha assim, por exemplo, com esse livro, como é que você sente que as crianças lidam com as diferenças? As diferenças, elas precisam ser trabalhadas no dia a dia. De acordo com as necessidades, eles precisam ter uma convivência e, dentro dessa possibilidade, conseguir fazer uma relação e que seja suficiente para ele ter uma vida íntegra. Então, respeitando as suas diferenças, os seus desejos, as suas escolhas. Então, é tudo isso que a leitura pode proporcionar. O sapato é só uma figura para poder ser trabalhado todo esse assunto dentro da sala de aula. Lógico, o sapato é um... você escolheu um... o sapato poderia ser qualquer outro, poderia ser o vestidinho, a calça, não importa. Esse livro você acha que é destinado a crianças de qualquer idade? É, ele precisa ter uma leitura já inicial. Então, eu indico, né, para terceiro ano. Mas hoje em dia, eu aprendi com um grande amigo e escritor que me acompanha, que é o Ricardo Ramos, filho, neto do Graciliano Ramos. Que hoje a gente não tem uma classificação para literatura. Eu posso ler esse livro para uma criança de um ano ou como uma pessoa de 60, 70 anos pode encontrar as suas diferenças e também achar um emprego para a sua rotina diária. E se fazer dessa leitura um bem maior para você se sentir feliz dentro da sua dignidade. Claro. Já voltamos a falar. Ouça agora o doutor Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Eu vou falar hoje sobre AVCB. Não, não é acidente vascular cerebral. É auto de vistoria do corpo de bombeiros. Toda edificação, toda construção de condomínio, ela tem a necessidade de, periodicamente, fazer esse estudo. Que, na verdade, envolve desde a questão da colocação de extintores, sinalização, treinamento de brigada de incêndio. Que vai incluir não só você como condomínio, mas também o trabalhador que está ali no condomínio prestando serviço nas áreas comuns. Seja ele orgânico ou terceirizado. Então, veja que é um documento importante para garantir a segurança da edificação, mas principalmente da vida dos condomínios. E daqueles que nos visitam, daqueles que trabalham ali. E os condomínios acabam não tendo essa visão. Fala assim, ah, mas é um documento que não serve para nada, que nunca teve incêndio. Eu vou gastar dinheiro, eu podia estar gastando esse dinheiro com outras coisas, com obras, com embelezamento. Veja, isso é uma prioridade. O síndico que não faz, no momento certo, o auto de vistoria do corpo de bombeiros, ele estará responsabilizado de maneira concreta se ocorrer um acidente com vítimas ou sem vítimas. Com dano material ou até com danos de outra natureza, até com vidas, como eu mencionei. O síndico tem a obrigação de verificar se esse documento está atualizado, se está concretamente realizado, projetado e executado. Senão ele responde pessoalmente, ele pode até responder por crime. E tem outro detalhe que muitas pessoas esquecem. Todo ano é obrigatório fazer o seguro condominal. A estrutura, a parte de incêndio. Se eu declaro lá que as regras foram cumpridas, inclusive a do AVCB, e há um incêndio, a seguradora não vai pagar o sinistro se eu não estiver com a documentação completa, inclusive o AVCB. Tome cuidado, preste atenção e até a próxima. Comunicado, a Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo. Smart Center. Música Música